Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Maklu, tô de volta com mais um vídeo E dessa vez eu tô trazendo aí o Call of Duty Black Ops 2 Um jogo que eu não tenho jogado muito Mas eu tô trazendo essa partida pra vocês porque é uma partida que eu gostei Uma partida que ficou bem legal E aos poucos eu tô aprendendo a jogar o Black Ops 2 Eu tô jogando um pouquinho assim, mas não tanto Porque eu ainda não acostumei com a jogabilidade do jogo E essa coisa toda aí e tal Mas beleza Eu tô fazendo esse vídeo porque, não sei se vocês estão notando Mas o canal tá um pouco parado ultimamente Principalmente essa semana Esse é o primeiro vídeo que eu vou postar essa semana E não sei se eu vou postar mais vídeos essa semana Porque eu tô com visita em casa essa semana Meu pai tá vindo lá de São Paulo, tá chegando hoje Então eu não sei se eu vou ter tempo de tá fazendo vídeo Porque eu tenho que dar atenção e tal Toda aquela coisa Então vai ficar um pouco difícil pra mim gravar alguma coisa Mas eu creio que vai dar pra gravar alguns videozinhos aí E eu tô fazendo esse vídeo apenas pra vocês Ficarem sabendo que se eu não postar vídeo Tá aí o motivo Eu tenho visita em casa essa semana aí Até domingo Eu vou ter visita em casa Então o tempo fica bem escasso Porque eu tenho que dar atenção pra visita Enfim Fiquem sabendo aí que Por esse motivo eu não vou estar trazendo vídeo aí pro canal Mas eu acho que vai dar, cara Acho que vai dar sim pra trazer alguma coisinha Eu tô pensando aí em alguns jogos aí pra trazer pra vocês Tô voltando aí com algumas séries do canal e tal Então Eu tenho que terminar elas primeiro Pra tá podendo trazer outras coisas pra vocês Então não fique triste Queria dar boas-vindas aí também O pessoal que tá se inscrevendo no canal O pessoal que tá chegando agora aí Sejam bem-vindos aí Espero que vocês gostem realmente do canal O conteúdo do canal é bem legalzinho E claro Deixar bem claro pra vocês também A respeito do sorteio que tá rolando no canal Tá galera Se você Se você tá chegando agora e não tá participando Dá uma olhada no vídeo aí Eu vou deixar o vídeo O vídeozinho na descrição do canal aí Tô falando um pouco baixo também Porque Tem gente dormindo Então eu tô fazendo esse vídeo aqui de manhãzinha Mais ou menos umas 7 horas da manhã Mas É isso galera É basicamente isso Que eu queria que vocês ficassem sabendo aí O motivo pelo qual Não tô trazendo muito vídeo pro canal E na semana que vem a gente volta aí Com mais vídeos E talvez eu traga aí Mais Black Ops 2 E também eu queria falar com vocês Eu tô com um projeto aí De um outro canal Eu tô querendo fazer um outro canal Não Não vou parar com esse canal Eu não quero parar É apenas um canal aleatório Que eu vou tá fazendo E Vai ser bem legal Eu tive essa ideia ontem E Eu acho que vai dar certo Acho que vai ficar legal esse projeto E eu vou tentar fazer Vou tentar fazer um vídeo Vou postar aí E Vai aparecer aí no canal Qualquer dia desse Eu aviso vocês aí Pelo Twitter Me sigam no Twitter também É claro que Eu vou deixar o link na descrição Porque o meu OBG Ele ainda tá em construção Eu ainda tenho que mudar Algumas coisas nele ainda E não tô com muito tempo Pra mexer Nessas coisas e tal Então Eu vou tá mexendo Só semana que vem Galera Semana que vem Que eu vou ter tempo Pra mexer em tudo isso E Aí eu deixo tudo certinho Eu deixo o Twitter lá no OBG O Facebook Que eu fiz pro canal também E Os canais dos meus parceiros aí Do Orixalcus Do Garu E do Sirius Vou deixar tudo certinho Pra vocês Pra vocês visitarem o canal Do pessoal aí Que é bem legal também E Bom Acho que é isso cara Não tenho muito o que falar não Só pra avisar vocês Realmente do que tá acontecendo E Essa gameplay aí Que eu achei legal Aí do Black Ops 2 Que eu joguei Tive um pouco de paciência Pra tá podendo jogar O Black Ops 2 Coisa que eu não tô tendo Muito ultimamente Mas eu resolvi jogar E saiu essas passagens Eu tenho várias partidas gravadas Aqui que eu joguei Durante um dia inteiro E Eu vou postar Aos poucos aí Até porque eu tenho que trazer Bastante vídeo pro canal Das minhas séries Aí que eu tenho que acabar Pra poder trazer outros jogos Pra vocês aí E Bom Eu acho que eu vou trazer O Black Ops aos poucos Aí pro canal E tal Vou falar alguma coisa Alguma coisa ou outra Assim E eu acho que vai ficar legal Esse formato aí Do canal Essa partida Eu matei 26 Eu acho E foi bem legal Tava jogando com a MSMC Acho que é isso O nome dessa arma Não me lembro bem É uma arma boa Me deram uma dica Joga com a MSMC E tal Eu vi uns vídeos Na net também E gostei da arma A arma é bem legal Cara Muito foda Essa arma aí Mas Ela tá sem attachments Nenhum Tá Apenas com perk Eu tô liberando aos poucos Como eu não jogo muito Não dá pra liberar tudo Então Eu fiquei bem escasso De perks E attachments Mas É Eu acho que o jogo Tá ficando legal O jogo mudou bastante Desde quando eu Eu peguei o jogo Pra jogar No começo do lançamento Do Black Ops 2 Tem aí Atualizações DLCs Com mapas E armas novas aí Do Season Pass Que saiu agora E eu achei bem legal Eles ter lançado aí Uma DLC Com vários mapas legais aí E Inédito no COD Eu não sei se nos outros COD Saiu também Mas No Black Ops 2 Saiu a DLC Que veio uma arma E Se eu não me engano É um assalto rifle Se eu não tô enganado E Isso é inédito Cara No COD Isso é Como eu falei Se eu não me engano Eu acho que Esse é o primeiro DLC do COD Que vem uma arma Cara E Vale a pena Cara Vale a pena Ter o Season Pass Eu não tenho ainda Porque eu não jogo Black Ops 2 direto Eu só jogo por diversão Quando eu tô sem fazer nada O pessoal me chama Que às vezes Daí eu vou dar uma jogadinha Ou às vezes nem chama Eu vou jogar por conta Por conta própria Mesmo Então É O jogo é legal Cara O jogo é bacana Só que Sei lá Não faz o meu estilo Muito não Eu jogo apenas por diversão Só e Acho legal Acho legal O jogo Enfim Era isso galera Que eu tinha pra trazer Pra vocês Hoje Essa semana Eu vou estar meio sumido Mas semana que vem Eu tô de volta E Vou trazer o resto Das séries Que eu tenho que fazer Pra vocês Tô feliz com o canal O canal tá bacana O canal tá crescendo E Queria dar boas vindas Aí pra todo mundo Beleza Então É isso galera O pessoal novo Que tá chegando agora No canal Sejam bem vindos Nessa partida Eu matei 28 Eu morri 7 Foi bem legal Essa partida Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todo mundo E até a próxima Fui